Esse avião cabe eu em cima Cabe não, cabe em cima, não é tão rápido Cabe a minha lá pra frente da rua Cabe não, é outro tamanho Cabe não, é outro tamanho É um barco Esse barco não, não é um caminhão Não é um caminhão, não é um caminhão Não é um caminhão É um caminhão 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 Tira Amém. 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 O que é muito comum? Muito comum. Opa, vamos fazer uma rua. Muito comum. E aí? É só dosar, se quer muito, tem muito, se quer pouco, tem pouco, ainda dá para diminuir mais o comando de aves, o acendor O motor, ó, filma aqui com sinto rádio, com rádio, vendo, ó, agora bota lá, rapaziada, vendo, mesmo de meio motor, agora se eu der full, bicho baia 40 de cilindros Vamos para a pousa agora 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 Vamos para a pousa agora